Uma campanha mundial lançada pela ONU busca conscientizar sobre a igualdade de gênero. Em Passo Fundo, cerca de 20 instituições e empresas da região aderiram ao movimento Eles Por Elas. Quando falamos em gênero, o que lhe vem à cabeça? Muito mais que lutar pelas causas das minorias, gênero está associado a homens e mulheres. He For She, ou em português Eles Por Elas, é um movimento global com uma meta bastante audaciosa. Fazer com que homens e meninos se identifiquem com as questões de igualdade de gênero. A campanha foi lançada no auditório da Faculdade de Direito da UPF. A gente tem essa incumbência, essa missão de realmente acrescentar nesse ato desta noite, nesse lançamento, essa visão de que forma, principalmente nós homens, a juventude como um todo, podemos realmente ter essa maneira de coibir a violência contra a mulher. A Assembleia Gaúcha foi a primeira a aderir ao movimento. Já em Passo Fundo, foi através da Frente Parlamentar dos Homens, pelo fim da violência contra as mulheres. A mulher como se só já está mais dependente, tanto no seu local de trabalho, como na sua vida pessoal. E isso nos engrandece cada vez mais. E essa é a nossa incumbência nesse movimento também, para que ela continue realmente sendo dependente no seu dia a dia, que ela possa sim, caso seja uma vítima ou conhece alguma amiga ou ente querida da própria família, que possa sim fazer essa denúncia, que tem vários órgãos também que podem protegê-las para que isso não se repita. Igualdade de gênero é um tema que deve ser trabalhado desde a escola. O ensino superior, ele deve ser ainda mais intensificado. Mas, sem dúvida, uma instituição de ensino superior tem obrigação de fazer isso, de trazer para o conjunto dos acadêmicos, dos professores, essa temática, e ver formas de enfrentamento, formas de identificação. E nesse sentido, assim, esse movimento que chama os homens, para que os homens defendam as mulheres, é um movimento diferente, um movimento que chama para aquele que historicamente é o maior agressor.